a mba de um mandem coco comenda o e mentira é balião a apartar essa O que é isso? Eu vou te dizer, Dalilu contra Dalilu. Eu vou te dizer, pessoal. é grave moria imam malu alama imasra alanyé imidium bonia koulou gassi siki kafo dondo bolo vena chine ou ma ame mme mfu a tseka sosode me kwa mi bengera ka ufe konu yadara koni ntweidro konu titabli gouttega di nyoma upe kontroa yadara chi ee 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 Tchau, tchau.